É pegar, bate Toboco, olha só, pode tentar, vamos ver, é dive sim Pepo, pode sair o First Blood, mas o jogo é pausado na hora meu caro amigo Batei, batei até o caminho que a gente vai perseguir E bora, que bora Pepo, porque, olha só, ah tá, eu não sei não, me dá, olha A jogada do topo, o que aconteceu? E o Osh tava com menos vida, Toboco, ele foi batendo, foi agressividade por parte do Sky Bart, até que ele conseguiu causar um certo dano, mas ultimamente não segurou tanto Teve o flash, mas o salto atacante, ele tava pronto pra ser usado A equipe da Kaboom Black, olha agora o Sky Bart, ele tem a sua presença anulada pelo Osh, a torre de inibidor é destruída, a situação é complicada, aproximação do Espan, ele não xibê, e bata o confronto contra a Kaboom Black, é mais um empate Obrigado